E aí topzeros, tudo bem com vocês, eu espero que sim, e seguinte, por que não existe Mortal Kombat no Neo Geo? E essa é uma boa pergunta, porque pelo menos na teoria, se tem um game que cairia como uma luva no Neo Geo, esse game é o Mortal Kombat. Um game de luta super popular, e uma plataforma conhecida por ter um monte de jogos de luta. Mas isso nunca aconteceu, e a resposta para essa pergunta não é simples e tem muitos fatores envolvidos, então vamos por partes. Então a gente tem que entender as diferenças, as semelhanças, e a relação entre as duas empresas envolvidas. Do lado do Neo Geo nós temos a SNK, uma empresa japonesa que é criadora da plataforma Neo Geo e de um monte de franquias de jogos de luta bem sucedidas. Do lado do Mortal Kombat temos a Midway, que é uma empresa americana e criadora da franquia. E às vezes pode passar batido, mas um detalhe bacana é que Mortal Kombat é um jogo de luta criado no ocidente, SNK e Midway nunca trabalharam juntas, sempre foram concorrentes. Depois de muitas idas e vindas, a SNK continua nativa produzindo games, mas a Midway já Elvis. Ela quebrou de vez em 2009, e praticamente tudo que ela tinha, incluindo a franquia Mortal Kombat, foi comprada pelo grupo Warner. Mortal Kombat foi criado em 92 para o arcade, o que coincide justamente com a época que a SNK começou a investir pesado em jogos de luta para a sua plataforma Neo Geo. E se tinha um videogame capaz de reproduzir o Mortal Kombat do arcade nos mínimos detalhes, com perfeição, esse videogame era o Neo Geo. Lembrando que jogos de luta no Neo Geo sempre fizeram muito sucesso. Chegamos à conclusão que não foi nenhuma questão técnica e nenhum medo de um possível fracasso do jogo na plataforma. Mas e financeiramente e até estrategicamente, será que faria sentido ter Mortal Kombat no Neo Geo? Porque se Mortal Kombat saiu para o Mega Drive, para o Super Nintendo e para um monte de outras plataformas, por que excluiu Neo Geo dessa lista? Olha só, uma curiosidade bastante interessante, é que mesmo o Neo Geo fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, especialmente por conta dos jogos de luta, durante toda sua vida comercial nenhuma desenvolvedora americana produziu jogos pro Neo Geo. Aliás, de forma geral, além da própria SNK, pouquíssimas empresas produziram jogos pro Neo Geo. E claro, não podemos esquecer que o Neo Geo era uma plataforma caríssima e focada no arcade. E eu te conto isso, porque a vasta maioria das desenvolvedoras que estavam interessadas em portar seus games para outras plataformas, queriam vender seus jogos em grandes quantidades para essas plataformas domésticas, e isso no Neo Geo AS dificilmente iria acontecer. Então, para a Midway não faria muito sentido financeiro colocar um esforço grande para portar o Mortal Kombat para o Neo Geo, que era uma plataforma concorrente que dificilmente daria retorno financeiro. Até mesmo porque a Midway já tinha o seu próprio hardware, então ela não precisava da SNK para isso. Já do lado da SNK, colocar o Mortal Kombat no Neo Geo seria mais ou menos como colocar um inimigo para dormir dentro de casa. E possivelmente o jogo teria um efeito predatório nos jogos de luta da própria SNK. Bem no começo da sua história, Mortal Kombat era um jogo que usava gráficos digitalizados baseados em atores reais, e isso era um grande diferencial para ele. E pode reparar que a SNK nunca produziu um jogo assim com atores digitalizados para o Neo Geo. Porque para isso era necessário ter uma estrutura toda especial preparada só com esse propósito. E a pegada da SNK era de um visual muito mais artístico. O game Mortal Kombat poderia chamar muito a atenção na plataforma Neo Geo, mas talvez de uma forma não tão positiva assim. Seria muito diferente do que a SNK estava acostumada a oferecer. Então, estrategicamente, talvez não fosse uma boa ter um jogo como Mortal Kombat na sua plataforma. Além disso, eu não descarto a possibilidade de ter uma coisa cultural ou regional rolando se é que você me entende. A SNK original era uma empresa super japonesa, e talvez ter uma empresa americana colocando jogos na sua plataforma não fazia parte dos planos naquele momento. E nesse momento eu tenho que te lembrar que se você está curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixa para depois que você acaba esquecendo, faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal. Mas aí tem o seguinte, e se eu te falasse que em certo momento Mortal Kombat foi anunciado oficialmente para o Neo Geo. Mas não o Neo Geo que você está pensando, mas sim o Neo Geo Pocket. Para quem não sabe, o Neo Geo Pocket foi a tentativa da SNK de entrar no mercado dos portáteis. E o Neo Geo Pocket foi um aparelho bem legal, só que não deu muito certo comercialmente. Porque tinha a concorrência da família Game Boy da Nintendo, que dominava tudo e mais um pouco, e para os concorrentes só sobravam as migalhas. Só que acontece que em 99, na Tokyo Game Show daquele ano, a SNK começou a distribuir uma panfletagem para os visitantes. E nesses panfletos estava uma lista de lançamentos de jogos para o Neo Geo Pocket daquele ano. E adivinha o que constava na lista? O Mortal Kombat. Mas se a parada era oficial, por que o jogo não saiu? O que foi que aconteceu? Simplesmente não deu tempo. A plataforma Neo Geo Pocket não resistiu e virou fantasma. E em 2001 ela já estava mortinha da Silva, passando uma temporada no além vida. E nessa não foi apenas o Mortal Kombat que foi cancelado, vários outros jogos anunciados oficialmente não viram a luz do dia. Tem algumas imagens de um jogo por aí chamado Mortal Kombat Pocket, que dizem-se da versão protótipo do jogo vazada para o Neo Geo Pocket. Eu não coloco a minha mão no fogo pela autenticidade dessas imagens, porque está tudo muito bonitinho, muito perfeitinho demais, mas vai saber. Mas rivalidades a parte, se até a Capcom que era declaradamente super rival da SNK deu as caras no Neo Geo, eu sou um que gostaria muito de ter visto Mortal Kombat rodando no Neo Geo Quem sabe até um crossover? Já pensou um versus entre o Sub Zero e o Gizzy Howard? Ou ainda um do Raiden versus o Raiden? Pode soar absurdo, mas provavelmente seria legal demais. Mas quem sabe um dia.